E à tarde, o presidente visita o município de Mara Rosa, no norte de Goiás, para anunciar a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste. A obra é uma parceria entre o governo federal e a mineradora Vale e vai ajudar a escoar a produção agrícola da região. Quem está lá é o repórter Carlos Molinari. Os recursos da ordem de R$ 2,7 bilhões vêm da renovação da outorga de utilização de duas ferrovias pela própria Vale. Numa modalidade de investimento cruzado, em vez do dinheiro ir direto para os cofres públicos da União, eles irão financiar a construção de 383 quilômetros de ferrovia entre Mara Rosa e Água Boa, no estado do Mato Grosso. Ao todo, 12 municípios serão cortados pela FICO. Aqui em Mara Rosa, o ponto zero também fará interligação com a ferrovia Norte-Sul, que liga o porto do Itaqui, no Maranhão, ao porto de Santos, em São Paulo. Ao todo, a ferrovia tem cinco anos para ficar pronta pelo contrato firmado entre o governo federal e a Vale e irá desafogar o trânsito de carretas nas BRs 158 e 163.